Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e esse é mais um vídeo do canal 2 Eu tô começando esse vídeo sem o Gabriel porque hoje é aniversário dele Ele acabou de sair do trabalho E ele ainda não me falou pra ir buscar ele Então eu vou passar no lugar pra comprar um negócio pra ele Que fique dito Que a coisa que o Gabriel mais gosta na vida É comida Pra vocês terem noção, ele preferiu sair pra jantar Do que ganhar um presente Então hoje a noite a gente vai sair pra jantar E já que ele gosta tanto de comida, eu decidi agora Buscar ele no trabalho já com um lanche Então eu vou pegar uma oferta aqui do Burger King no aplicativo deles Ai, Burger King me patrocina Vou pegar uma oferta, vou passar lá no Burger King Comprar o hambúrguer E aí eu vou buscar ele com o lanche, vamos ver a reação dele Eu acho que ele vai adorar Talvez eu atrase um pouco, né? Ai, vou ter que dar uma desculpa falar que tô no Walmart E vou chegar atrasada, eu acho Gente, cheguei aqui Meu Deus do céu, o drive-thru tá fechado Era só o que me faltava Não tem ninguém, que bosta, que bosta Ai, 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 tudo errado Você não pode fazer uma surpresa pra pessoa, gente Pode fazer uma surpresa Coitado, vai ficar esperando lá a vida toda Ok, gente, consegui pegar Tá aqui a sacolinha E eles não tinham a tampa pra bebida pequena Então eles deram uma bebida grande Pronto, gente, arrumei aqui Coloquei dentro da minha bolsa O sanduíche E cobri aqui o refrigerante E falta cinco minutos pra chegar lá Então eu vou deixar a câmera aqui E aí, chegando lá Eu falo pra ele abrir minha bolsa E pegar minha garrafa de água E aí ele vai ver o que que tem lá Que não é uma garrafa de água Espero que ele goste, né, gente? Tenho certeza que ele vai gostar Comida, né, gente? É comida Não tem como errar, não Eu estou gravando o vídeo para o canal 2 Porque hoje é seu aniversário Pega a água também, por favor Cheio de comida? Não sei se é cheio de comida Ou se sou eu que estou... É, você que está com fome Deixa eu ver aqui Ah, tá, entendi Burger King? Hum, cheio de barriga da frita Adorei, como assim, velho? Olha aqui embaixo da bolsa azul Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Tá perdendo Feliz aniversário Obrigado Essa foi a reação do Gabriel Empolgante Empolgante Eu não sou muito bom com reação, né? Estou péssimo nesse tipo de coisa É porque eu estava dizendo que você gosta de comer Então, esse é o seu primeiro presente Não, meu primeiro presente? Ah, porque a gente vai sair hoje para jantar Eu vou te dar de presente, entendeu? Você gostou da surpresa? Eu gostei, adorei Gostou, valeu a pena o atraso? Valeu muita pena Não estava não, Marge Ah, você está fazendo isso? Estava Nossa, Burger King é uma voz que tem Demora pra caramba Demora muito Enfim, eu gostei muito, obrigado Valeu Depois de passar o dia inteiro no trabalho Você acha que eu não estou com fome? É, comei, comei Tchau Tchau Tchau, até mais tarde, gente Não sei o que vai rolar na mais tarde Mas até mais tarde A gente vai no restaurante É mesmo, é? Alguns centímetros depois Eu sempre acendo a luz para fazer tudo, velho Para mim, eu tenho que ver o que eu estou fazendo Eu tenho que ver com preguiça de acender a luz Aí a gente não acendo Mas a gente tem que dar merda Entendi, então Entendeu? Entendi Entendeu Depois dessa reflexão sobre fazer as coisas no escuro ou não Estamos saindo para ir comemorar o aniversário do Gabriel Estou fazendo 20 anos hoje Mais 3 23 anos, estou me sentindo muito velho Você está muito velho, imagina no ano que vem Nossa, vou fazer 24 e depois no outro vou fazer 25 Acertou, miserável Nossa, não sabia que eu tinha casado com um idoso, não Pois é, velho, nossa, que medo A gente está indo agora para o restaurante A gente vai onde, Gabriel? A gente vai onde agora? No TGI Friday TGI Friday Como é que é isso? Posso gravar o vídeo? Chegamos aqui no TGI Friday E eu não sei onde é que fica a entrada, mas tudo bem Ah, tá, fica ali Nossa, parece que está cheio Tem gente que está esperando lá de fora, velho A gente não pensa nisso É, isso aí tem que... Nossa, essa vida 12 segundos depois Gente, entramos, já fizemos os pedidos E vamos começar com a classe O Mozzarella Stakes O que que é isso? É como se fosse um bolinho de queijo, só que comprido É, basicamente Frito E eles sempre servem como um molho de tomate É, um molho de tomate Você mete o molho de tomate aqui e come Nossa, tá bonito, hein? Muito bonito Estou falando de você Assim eu vou ficar corado Eu não queria ter pedido o Mozzarella Stakes, que a gente sempre pede Sim Eu queria ter pedido o TIC NICCELIA É, aqueçadilha de... É comida mexicana, né? Comida mexicana, só que comida mexicana vem apimentada Isso Eu não gosto Não como Então, fazer o TIC A gente tem que se adaptar Vamos se adaptar ao Mozzarella Stakes, que é o que eu mais gosto Ai, chutou meu pé Nossa senhora Desculpa Virou minha unha Tô brigando com você embaixo da mesa Igual eu fico quase em filme Ai, Rony, pisou no meu pé Também já fizemos os pedidos principais E deve estar vindo daqui a pouquinho A gente mostra pra vocês Olha isso, velho Olha isso, olha essa comida Meu Deus do céu Caraca, eu tô chocada Nossa, velho Tá quente, cuidado Vai aí, ó Thank you Ai, espirrou coisa em mim Tira esse trem daqui Ai, ela tem medo de fazer comida Porque o Fernando espirra nela Ela vai em pé de um prato Que acabou de sair Do fogo Espirrando Toda coisa Ai, vem um monte de óleo Espirrando no meu braço Meu Deus É engraçado Porque eu acabei de pedir pro Gabriel Sentar aqui do meu lado Pra gente poder tirar uma foto Ai, ele falou assim Ah, não Mas vai rápido Porque a gente não sabe quando vai chegar a comida Ah, não Mas você pediu sem pouco tempo Então deve demorar Ai, chegou a mulher Com o negócio Exatamente Fechou cena de filme Tipo, a gente nem tirou a foto ainda Ok, ela trouxe o meu prato de volta Tá aqui saindo fumaça É, tem frango Frango, camarão Tem pimentão e cebola Isso daqui é purê de batata Isso aqui eu acho que é queijo Você, Gabriel, apresenta seu prato aí Então, eu pedi um sanduíche É um hambúrguer de frango Ah E é isso aí Vem abacate Vem tomate Quero ver você comer isso Vem batata frita, né É, batata frita E vamos lá Vamos lá, quero ver Você mordeu o abacate Três dias depois Resultado final Depois da comilança Eu deixei um pedaço de frango E um pouco de purê de batata E você? Deixei sobrar batata Deixei sobrar O finalzinho do meu sanduíche Muita comida, né Claro, eu tô muito cheia Eu também tô muito cheia Tem que olhar pra mim Que eu tomo coca, né, velho Esse é o terceiro, né Terceiro copão De coca de campão Então eu tô cheia Eu não sou coca, velho Esse aqui é meu primeiro copo de água Ai, conta pras pessoas Que eu mandei As pessoas irem te falar parabéns Não, foi eu no trabalho de bobeira, né Aí lá pro Instagram, velho Aí tá, tipo, 46 cadastres Deu um cadastro? Na minha última foto Falei, bem Olha essa Aí fui lá olhar Um monte de pessoa comentando Na minha última foto Parabéns, feliz aniversário Não sei o que O Gabriel perguntou pra mim É, eu já fui Já mandei mensagem pra ela O que você aprontou? O que você aprontou? Aham Eu nada Como você se sente Tendo 23 anos de idade? Olha, eu me sinto Como se eu tivesse 18 18? Eu me sentia com 18 Com 22 Agora eu sou do fim de 19 O que você Mais deseja de aniversário Nesse ano? Esse ano? É, eu já passei meu aniversário Não, desse ano Até o próximo Financeiramente Financeiramente Onde será que a gente vai estar No seu próximo aniversário? Nossa, eu não sei No último aniversário A gente tava no cruzeiro Nossa Aí no aniversário que hoje A gente tá aqui Em Orlando Onde será que a gente vai estar no que vem? Onde você quer estar? Eu? Talvez eu quisesse estar em Nova York Ok, de frio Nós queremos ver Feliz aniversário Então, nós vamos ver A 1 1 2 3 Faz um pedido Make a wish Já olhou pra alguém E pensou O que passa na cabeça dela? Melhorar de vida financeiramente Melhorar de vida financeiramente Não dá pra ver Eu tava tentando te distrair Esse tempo todo Como você foi no banheiro Você foi falar com ela? Foi falar com ela Feliz aniversário Eu te amo muito Parabéns Eu tô falando isso pra pessoas que estão assistindo o vídeo Tô com ciúme Fica aqui do lado Eu tô falando que você tá indo pra trás de mim É porque eu queria aparecer também Você tá pra trás de mim? Meu corpo Corpo inteiro? Porque eu tô gato Que pará a porra dessa Tá mesmo Gente, sai Que pariu Vê se eu mereço uma desgraça dessa Eu não posso rir Eu vou comentar Gente, saímos aqui do TGI Fridays Hoje é Friday, inclusive Hoje é sexta-feira Uau A comida foi boa? Muito boa Muito boa Não estamos nem terminando de comer tudo Hoje foi meu aniversário de 23 anos Pois Eu estou me sentindo velho Estamos do lado da Universal Pois é, é verdade Vem pra cá Aquele prédio ali atrás É o estacionamento da Universal Inclusive é irônico Porque a gente costumava estacionar Aqui no TGI Fridays Depende do estacionamento deles Pra poder ir pro Universal Porque o estacionamento lá é pago Não façam isso, criança Não, não façam isso Paga 20 dólares Paga 20 dólares Todas as vezes que você for Bola te pagar 20 dólares Todos os dias que você for Você tem que pagar E aí, como é que foi o Univer? Foi legal Foi aniversário Foi... Como é que foi o aniversário? Foi legal Foi bem aniversário mesmo Enfim Ai, meu Deus do céu Trabalhei Peguei chuva Esse foi o seu primeiro aniversário trabalhando É verdade Acho que nunca trabalhei no aniversário meu Virou adulto, gente Ele virou adulto Eu não sei se você já trabalhou Outro aniversário meu Não, eu também sempre matava a aula É, porque é aniversário seu Então você quer ficar em casa É, você acha que você não tem obrigação? A vida adulta não te permite fazer isso Vamos andando E é isso Foi legal Trabalhei Peguei chuva Cheguei em casa Comi Burger King Essa foi a melhor parte Essa foi a melhor parte Aí Passei vergonha aqui No TGI Fridays Foi legal O Gabriel não suspeitava de nada Teve algumas coisas que entregavam Mas como eu estava cego Eu não vi E o resultado do dia foi legal? O resultado do dia foi legal Foi bacana Foi um aniversário bem legal Então tá Assim, né No ano passado eu estava no cruzeiro Não tem como comparar No que vem você vai estar no lugar muito melhor Obrigado, amor Te amo Obrigado a todo mundo que desejou parabéns Comentou lá no Instagram Estou sentindo que tem alguém olhando Todos eles ali em casa Todo mundo E é isso aí, galera Esse foi o vídeo de hoje Você vê a parte da Isabela E agora tem a parte de nós Comentem se vocês estão gostando desses vídeos Assim, mais vida real Se for falar mal, não comenta não É, pode melhor ficar calado Enfim Falou, galera Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau